Olá, mulher! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu vim aqui para te fazer três perguntas. Você tem dificuldade de dizer não? Acaba dizendo sim para várias coisas, querendo agradar todo mundo à sua volta, para fazer de tudo para que todo mundo fique bem? Mesmo às vezes à custa da tua energia, do teu esforço, do teu corpo, da tua saúde, você tende a passar por cima do seu poder pessoal. O que eu quero dizer com isso? Você tende a passar por cima de ignorar os seus limites, passar por cima das suas próprias necessidades ou até não escutar direito a tua intuição. Ela está ali, você sabe o que tem que fazer e você acaba não fazendo. Mais uma perguntinha. Você se preocupa com o bem-estar dos outros ao ponto de você às vezes deixar de se cuidar? Ou até se cuida, mas na hora do pega pra capar, você é capaz de se largar para ajudar o outro. Se não se larga, você carrega uma culpa quando você acaba se priorizando? Então, isso é comum. Essa é a verdade. Temos uma sociedade que faz com que a gente aprenda a ser assim. E não é só as mulheres, os homens também. Mas a gente tem formas diferentes de lidar. E nesse momento eu venho convidar você, mulher, principalmente mulheres cuidadoras. Mulheres profissionais de saúde, de todas as áreas. Mulheres profissionais de educação, que cuidam de várias pessoas ao mesmo tempo. Tá difícil às vezes parar pra gente. Eu sempre escuto a pergunta, por que é mais fácil cuidar do outro do que cuidar de mim? Então, o resgate compassivo de mim mesma foi desenvolvido, tá sendo co-criado ainda mais, pra nos ajudar a nos resgatar. O que que é o diferencial, então, salendo esse resgate compassivo de todos os outros programas, de todas as outras opções de imersões que estão sendo oferecidas por aí? Eu te digo que tem várias coisinhas diferentes. Entre elas, nós vamos trabalhar cinco, cinco vias naturais que nós precisamos olhar para sair desse lugar de cuidar mais dos outros do que cuidar da gente, como automático. Às vezes tem pessoas que tem um pouquinho mais dessa tendência, outras que tem um pouquinho menos, mas todas nós, e todos nós, inclusive os homens, temos uma certa dificuldade às vezes de sair desse lugar. Como eu disse, homens e mulheres passam por isso, de formas diferentes. Essa imersão especificamente que eu vou estar falando pra vocês do resgate compassivo de mim mesma, é pra mulheres, no momento. Por que só pra mulheres? Primeiro porque tem a ver com o meu movimento, não vou mentir, o meu movimento de saída do autoabandono no resgate do meu feminino, e descobrindo e percebendo o quanto que as mulheres estão cada vez mais precisando desse olhar e dessa união sem competição, pra gente sair desse autoabandono juntas. Eu acredito que quando a mulher começa a voltar pro feminino dela e se sente forte no feminino com o seu masculino curado, a gente consegue ajudar melhor todos à nossa volta. E querendo ou não, nós mulheres somos referências. Eu costumo dizer, o homem tende a ser muito mais racional e objetivo. Sabe quando é que o homem sente? Na presença de uma mulher. Então, se tem uma mulher regulada, organizada, estressada, e que seja uma mulher que está com raiva ou muito triste, é aí que o homem sente. Não que eles não sintam sem a gente, mas existe sim um portal diferenciado na mulher pra trazer energias diferentes de conexão. E por essa razão e por ser mulher, é que eu venho convidar as mulheres a passar por esse processo do resgate compassivo de mim mesma, de nós mesmas, juntas. O trabalho, ele vai trazer as cinco partes que eu falei pra vocês, né? Os cinco caminhos que nós precisamos integrar. Então, nós temos o caminho mental. Tô com uma colinha aqui do lado que eu não quero deixar de falar pra vocês o que é importante dentro do mental. que é essa primeira etapa que a gente vai estar fazendo, que é entender com mais profundidade a fisiologia. São teorias, tá, gente? Baseada na minha experiência, no meu estudo, baseada no que eu tenho escutado das minhas clientes e de outras coisas que eu tenho lido e estudado e trabalhado em mim mesma. Existe uma explicação, uma forma de olhar pra isso do lado de fora, que já dá uma grande virada de chave, tá? Isso vai ser trabalhado de forma não só de escuta, de aprendizado, só pelo intelectual. Nós vamos sentir esse aprendizado. Vai ser vivido. Segundo lugar é o emocional. A gente ter a capacidade de se autorregular, se automonitorar, de se auto-organizar. Então, pra isso a gente precisa de pequenas ou grandes estratégias que já estão no nosso sistema e a gente tem que descobrir qual que é mais fácil de usar quando a gente precisa de fazer uma coisa com mais rapidez. Porque muitas vezes a gente fica ali sentado, meditando e a gente vai fazer as coisas que a gente gosta, a gente faz nossas alquimias, mas na hora do pega pra capar a gente se perde de novo. Então, como ter algo na hora do pega pra capar que te ajuda a te segurar sem entrar em você mesma? Nós vamos estar oferecendo essa exploração de como achar essas chavinhas em você. O físico. Nós vamos estar conectados com o nosso físico. Nós vamos movimentar nosso corpo juntas. Porque se a gente não fica no corpo, outras energias ocupam o nosso corpo. Pode ser energia coletiva, pode ser energias espirituais. Então, a questão é, se eu não estou no meu corpo, o que é que não está no corpo? Eu estou muito no meu mental, muito preocupada aqui em cima, esquecendo que eu tenho que sentir e não só pensar. Dentro do resgate compassivo, o que eu tenho entendido? Nós temos uma defesa chamada autoabandono. Essa defesa, ela nos coloca no mental, desconecta do corpo. Ela coloca numa aceleração tão grande mental que a gente não consegue sentir o que a gente precisa sentir. E isso vem como uma defesa lá de trás da nossa infância. Onde a gente teve que aprender a desconectar da gente pra servir e dar conta do ambiente. Quando isso é feito de uma forma muito intensa ou várias vezes, a gente vai aprendendo a desconectar. A sair da gente sem a gente nem perceber. Porque é uma forma de sobrevivência autonômica, automática. Então, pra gente poder até perceber que está saindo do corpo, é um treino. Às vezes vai fora do corpo e não está percebendo que está fora do corpo. Então, o resgate, a gente vai resgatar esse olhar. Resgatar se perceber dentro e fora de si mesmo. Através de movimentos, através do samba, através do tremor. E através de outros exercícios maravilhosos que vão acontecendo de acordo com o grupo que está ali presente. O meu trabalho é muito orgânico, é muito do que quem está ali na frente comigo. Nós vamos também fazer o caminho, a gente precisa olhar para o caminho espiritual. O caminho espiritual é quando a gente aprende a resgatar a nossa conexão com o divino. O que é que seja o divino pra ti? Então, como reconectar com isso? De que forma eu fico mais segura em lidar com a minha divindade? Com esse meu lado espiritual. Eu sou corpo, eu sou físico, eu sou alma, eu sou espírito. Então, voltar a ter um relacionamento comigo e com o divino, que é que seja, que você chame. Mas que também esse divino é estar conosco. É viver esse espírito que a gente carrega. É estar em conexão com o que é falado pela intuição. O que é sentido no nosso dia a dia. O que é trazido de ideias, de insights, de inspirações. Estou conectada ou desconectada disso? Estou criativa ou não estou criativa? Me sinto pertencente e contribuindo ou não? É muito importante resgatar isso. E o último que eu falo energético, que é quando isso se transmuta e a gente começa a perceber essa mudança. Não só dentro como fora. É a nossa frequência sendo diferente. E o energético, ele precisa muito do coletivo. Pra gente ter espelhos, pra gente se olhar. Pra gente poder modificar com a alquimia. Espelhos, pra gente se olhar. Pra gente poder modificar com a alquimia, com a presença do outro. Porque o que faltou pra maioria de nós lá atrás, porque nós temos uma sociedade que não sabe cuidar da gente emocionalmente. Nossos pais não souberam, nossos avós não souberam. A gente tá tentando, essa geração de agora que tá tendo a oportunidade de se abrir conscientemente para resgatar esse lugar aí de autonomia emocional e espiritual energética. E o nosso cérebro ainda é um cérebro biológico que precisa de outros cérebros pra se desenvolver. Então nós não tivemos, eu chamo de corregulação, nós não tivemos algo que nos deu o senso de eu lá atrás pra olhar e falar, ah, tá tudo bem comigo, o problema não sou eu, é o que tá fora. Nós não tivemos muito desse tipo de regulação do outro, do adulto, pra gente poder se ver, se enxergar, se aceitar, se amar e se explorar como éramos na infância. A gente aprendeu a podar, a cortar. Ah, então, precisamos, nós, então o que eu quero dizer com isso? A gente se machucou no coletivo e a gente precisa se resgatar e se curar no coletivo. E o energético faz parte disso. Ele é o, é quando a gente consegue sentir aí dentro do nosso campo sutil ao que a gente troca com o outro. Então fica aqui o convite pra participar do resgate compassivo que vai acontecer em quatro cidades. É um dia de imersão, é vivência pura. O único momento que nós vamos ter assim mais intelectual vai ser no encontro online, antes do encontro físico, presencial. Então, se você tiver mais curiosidade, perguntas, me faça. E eu respondo com o maior prazer e carinho. E converse com as minhas aliadas maravilhosas que estão aqui dispostas a trabalhar, explicar, conversar e te dizer o que você precisa saber pra estar fazendo parte porque essas minhas quatro aliadas maravilhosas, elas participaram do resgate. E é por essa credibilidade delas que eu estou também ampliando o servir. Ao invés de fazer em uma cidade, estou fazendo em quatro cidades porque eu tenho quatro mulheres compassivas maravilhosas que já sentiram o poder do auto-resgate compassivo e estando em sequência a esse lugar de auto-descoberta. Então, elas querem que outras mulheres também façam parte disso e eu fico muito honrada da confiança e da força e contribuição delas comigo. Então, conte comigo e com elas pra gente seguir nesse lugar de resgate. Quanto mais mulheres resgatadas, a gente tem uma sociedade diferenciada. Isso não vale só para as mulheres, eu sei que vale para os homens também, mas esse convite é pra você, mulher. Gratidão pela escuta e qualquer coisa, mante sua pergunta e a gente vai responder com o maior prazer.